Tenho recebido aqui no canal muitas perguntas aí a respeito de como comprar com dois cartões de crédito na Casas Bahia. Às vezes a pessoa tem um determinado cartão, mas esse cartão, o limite dele não é suficiente para cobrir a compra. Então é necessário utilizar aí dois cartões, lançar aqui no site da Casas Bahia para conseguir efetuar a compra com sucesso. Nesse vídeo de hoje eu vou te dar um passo a passo. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo aí para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Alex Júnior. Você está no Dicas do APB e Companhia. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você um passo a passo para comprar com dois cartões de crédito no site da Casas Bahia. Muita gente tem medo de passar o cartão online. Será que é seguro? Será que não é seguro? Então no vídeo de hoje eu vou trazer essa segurança para você. Vou te ajudar aí num passo a passo para você não se perder, para você não fazer coisa errada, tá? Para você efetuar a sua compra aí com sucesso. Eu espero também contar aí com a sua ajuda. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nada. E é claro, não pode deixar o like. Deixa o like aí no vídeo, tá bom? Então, prosseguindo aqui, eu estou já no site da Casas Bahia, né? Esse aqui é o site da Casas Bahia, tá? Lembrando que esse vídeo vai valer tanto para o site da Casas Bahia, do Ponto Frio e também do Extra, que praticamente aí é a mesma empresa. Então tem o mesmo sistema aqui de pagamento e por aí vai, tá bom? Primeiro passo é você logar no aplicativo aí, né? Você vai inserir na hora que você for logar o seu CPF, a sua senha que você cadastrou aí no site da Casas Bahia. Se não tem cadastro aí, você vai fazer um cadastro. Eu tenho também aqui um vídeo de como comprar passo a passo aí no site da Casas Bahia, tá? Então já loguei aqui no aplicativo, vou escolher o produto aqui, vou escolher uma televisão aqui de 65, vou pegar um valor cheio aqui, para ficar mais fácil, né? Vou pegar essa televisão aqui que está 4 mil reais, né? No cartão, ela está 4 mil reais. Então cliquei na televisão, no produto que eu estou procurando, né? Vou rolar para baixo aqui, vou clicar em comprar, né? Vou clicar em comprar. Lembrando que esse daqui é o site oficial da Casas Bahia, tá? Está vendo aqui em cima no domínio? Está assim, ó, m.casasbahia.com.br Esse Mzinho na frente mostra claramente que eu estou utilizando um dispositivo mobile, ou seja, um celular, um smartphone celular, fazendo a compra pelo smartphone. Por isso que tem esse M na frente aí. Quando você acessa o site, geralmente é www.casasbahia.com.br Mas quando você clica aqui, vai lidar com esse Mzinho, que significa que você está em um dispositivo móvel, mobile, né? Celular, tá bom? Então eu vou deixar também o link do site da Casas Bahia, do ponto free, do extra, aqui na descrição para você. Esse link vai estar encurtado, mas não se preocupe. Quando você clicar, você vai entrar aqui no site oficial da Casas Bahia, tá? Então, vou clicar em continuar, né? Então eu vou rolar para baixo aqui e vou clicar em continuar a compra. Vou continuar a compra, né? Normal. O endereço de entrega está aqui, né? O endereço de simulação que eu coloquei aqui, né? Então eu vou rolar para baixo e vou clicar em ir para pagamento, tá? Ir para pagamento. Ao clicar aqui em ir para pagamento, eu vou lidar com essa tela aqui. Tem diversas formas aqui que eu posso pagar. Cartão de crédito, Pix, Carnê Digital, Banqui, Pag Loja. Eu praticamente tenho vídeo sobre cada uma dessas formas de pagamento. Está aqui no canal, você pode conferir também. Mas hoje é um vídeo específico de como comprar com dois cartões de crédito. Então eu venho aqui em cartão de crédito, tá? Ao clicar em cartão de crédito, eu tenho a opção de comprar em um cartão de crédito apenas, né? Coloco aqui os dados do cartão, coloco parcelamento, finalismo, tudo certo. E tem a opção de comprar com dois cartões de crédito. Lembrando que é importante você conferir a questão dos limites do cartão, tudo direitinho. É importante você tomar ciência. Se esse cartão que você está utilizando, ele é apontado para comprar online, por exemplo, né? Se ele realmente aceita compras online, por aí vai, tá? Então, você clicou aqui em dois cartões, você vê que está aqui o exemplo do cartão 1, né? E ao rolar para baixo, tem aqui o exemplo do cartão 2. Primeira coisa que você vai fazer é colocar a numeração do cartão. Vou deixar aqui um cartãozinho de exemplo, só para você ter uma ideia, tá? A numeração do cartão de crédito geralmente tem 16 dígitos, né? Então, você vai colocar aqui a numeração do cartão, tá bom? Pronto, então você vai colocar aqui a numeração do cartão, ó. Tá aqui, ó. Coloquei a numeração do meu cartão, do primeiro cartão que eu vou utilizar, né? Coloquei aqui o nome conforme está diretamente no cartão. Data de validade, ó. Você vai marcar aí a data de validade do seu cartão direitinho. Vamos supor que o cartão ele é válido no mês 10 do ano de 2029. Então, bota o 10 do 29 aqui, tá vendo? Código de CVV ou CVC. É um código de três dígitos aí que na maioria dos casos fica atrás do seu cartão, tá? Vou deixar esse cartãozinho aqui pra você ficar ligado aí, ficar esperto aí, tá bom? Aí, preencher aqui o CVV. Agora, o valor do primeiro cartão. Lembrando que o produto custa 4 mil reais. Só que um determinado cartão eu só tenho 1.500 de limite, né? Vamos supor que esse primeiro cartão eu só tenho 1.500 de limite. Então, eu vou preencher aqui e vou colocar 1.500 reais, que é o valor do cartão que eu tenho disponível nesse primeiro cartão. Ao fazer isso, eu venho aqui em parcelamento, ó. Parcelamento. Repara o seguinte, ó. Ele tá fazendo aqui em 10 vezes sem juros. Ele parcela esse valor de 150 em até 10 vezes sem juros. É importante você notar aqui que dependendo do valor que você for colocar, às vezes, em vez de fazer 10, faz em 7, faz em 6, tá? Então, depende muito do valor que você vai colocar. Então, tá aqui em 10 vezes. 1.500 reais eu vou dividir em 10 vezes. Aqui embaixo, ó, você vai fazer a mesma coisa, só que agora você vai adicionar os dados do novo cartão aí, né? Você vai adicionar os dados do novo cartão, como você tá vendo aqui, ó. Como eu já te dei um exemplo aqui em cima, fica mais fácil pra você preencher agora aqui embaixo. Segundo cartão, você vai preencher direitinho aí, vai colocar o número, o nome que tá no título lá do cartão, a data de validade, o ano, o código de CVC. E, é claro, vai restar aí o valor de 2.499 e aí você vai vir aqui em parcelamento também. E aí você vai colocar a quantidade de vezes que você queira colocar aí esses 2.499 que restou. Somando o total, vai dar 3.999, 4.000, né? Que é o valor da televisão que a gente tá simulando aqui hoje. E aí você rola pra baixo aqui, então. Rolou pra baixo, clica em finalizar. O que eu te aconselho? Dá uma revisada nos dados do cartão. Preencheu uma vez o primeiro cartão, preencheu o segundo cartão, dá uma revisada, vê se tá tudo direitinho, vê se os dados estão batendo, tudo correto, vê o parcelamento, se está o parcelamento adequado pra você aí. E aí feito isso, então, você vai vir aqui pra baixo e vai clicar em finalizar a compra. Então aí depois a sua compra vai ser finalizada com sucesso. Logo após essa tela, você vai receber o número do pedido e por aí vai. Só que você precisa prestar atenção também porque eles podem te ligar para confirmar os dados, para confirmar a compra, tá? Então fique muito atento aí. Comprou na Casa do Bahia, no cartão de crédito, fique atento que eles podem te ligar para confirmar, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver em relação a essa questão de comprar com dois cartões, seja na Casa do Bahia, seja no Ponto Frio, seja no Extra, deixa aqui embaixo os comentários, né? Se você conseguiu fazer, se não conseguiu fazer. Alex, se tiver essa dificuldade, coloca aqui embaixo, né? Que na medida do possível eu vou responder você, tá bom? Eu espero de alguma forma ter te ajudado aí. Esse foi mais um vídeo de hoje, como comprar no passo a passo aí, usando dois cartões de crédito na Casa do Bahia. Lembrando que o máximo que você consegue aqui é dois cartões de crédito, tá? Então não é possível fazer três cartões de crédito. No máximo, no site, é dois cartões de crédito. Geralmente na loja física você consegue até colocar mais formas de pagamento, mas no site é apenas aí, no máximo aí, dois cartões de crédito você consegue, tá bom? Eu espero que você consiga aí ter uma excelente experiência de compra. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!